Mais uma vez. Chamada dos senhores vereadores. Vereador Paulo Borges. Com a palavra, o vereador Paulo Borges. Boa tarde, nobres pares, mesa, funcionários dessa casa, a todos os presentes aqui. Cumprimento na pessoa do digníssimo colega e amigo, o professor Raimundo, a todos os internautas que se fazem presentes virtualmente, acompanhando o nosso trabalho. Inicio cumprimentando o meu grande amigo de longa data. Parece um menino, Sérgio, mas é uma longa data. Já nos encontramos em vários momentos profissionais e é um prazer imenso tê-lo aqui nessa casa. E, certamente, será um prazer imenso ter a sua companhia para esses 30 dias. E, desde já, repito publicamente que estou à disposição para colaborar e para aprender um pouco com o nobre professor. Meu eterno carinho. Quanta coisa boa acontecendo, não é, vereador Boy? Na nossa cidade, não é? Sexta-feira, sei que, devido aos seus compromissos, você não pôde estar presente, alguns vereadores também não pôde, mas vários puderam. Sexta-feira, tivemos a instalação da energia fotovoltaica na escola da Vila Maria. Inclusive, você tem um apreço enorme para aquela escola. Eu conheço, por isso que estou citando o seu nome. Foi de muita alegria, não é, Marilda? Um momento ímpar no que se refere à sustentabilidade, respeito ao meio ambiente, mas, sobretudo, uma característica da atual gestão municipal, que é a questão financeira. Isso representa uma economia, uma redução de custos, de gastos, de grande monta, e isso vai ser expandido para outras áreas e outros prédios públicos. Então, quero cumprimentar a administração nesse sentido. Não posso deixar de cumprimentar meu amigo vereador, ex-presidente dessa casa, Santana, pelo brilhante festival do folclore. Foi inenarrável a qualidade do evento. Não pude estar todo momento presente, mas o pouco momento que estive, estive na abertura, tive o prazer de estar ali ao seu lado, outros vereadores, o prefeito municipal, secretários. Então, realmente, fica aqui publicamente o nosso reconhecimento por esse belíssimo trabalho. E ainda ontem falávamos eu, você, vereadora Marilda, da possibilidade de implementação dos estudos da Catira, etc., e todo aquele trabalho que é bem feito pela associação. E eu registro aqui a nossa simpatia pelo trabalho. Parabéns, vereador. Parabéns. Por manter a nossa cultura viva. E por falar em cultura, temos que enaltecer muito. O trabalho da cultura, da pasta, tem desenvolvido um belíssimo trabalho nos últimos dias. Há exemplos do que o doutor Maurício citou aqui anteriormente, da pasta do esportes, mas as pastas do governo têm se destacado, e tantas outras. A saúde, naquele momento da pandemia, teve um destaque ímpar. E fica aqui, então, registrado essa nossa simpatia por esse belíssimo trabalho. Quero registrar aqui também e parabenizar o meu amigo Gustavo Rastelli, um grande parceiro de jornada, pelo Fórum de Cultura Inclusiva. Outros vereadores já citaram anteriormente. Então, só realmente quero registrar a satisfação que foi de ter podido participar naquele momento e ter aprendido tanto e ter, de certa forma, nos sensibilizado muito, capitão Cláudia, com o tamanho conhecimento daquelas profissionais que aqui representaram aquele estudo e saber que realmente a gente ainda engatinha nesse assunto. A gente ainda tem muito a aprender, mas o mais importante é que na nossa cidade realmente temos profissionais exemplares, esta casa, através de vereadores, um pinta para um campo de cá, o outro pinta de lá, mas, vez ou outra, a gente está realmente dando os pitacos positivos. E esse foi um evento realmente muito fantástico, que valeu a pena a gente poder ter aprendido um pouco mais com as palestrantes que aqui estiveram. Quero lembrar aqui também e parabenizar e mandar um abraço fraterno à minha querida Joana, porque, no último dia 28, o grupo NUAP, no qual eu tenho o prazer de estar por perto deles há tempos, desde o início, a gente está sempre ali auxiliando uma hora na contabilidade, uma hora como parceiro, enfim, mas somos entusiastas e somos apreciadores do belíssimo trabalho desenvolvido no núcleo Princesa Isabel, que iniciou com o curso de Mestre Sala e Porta Bandeira, e, domingo passado, no dia 28, domingo retrasado, teve uma apresentação de balé como mostra de inverno. e, realmente, aqui eu tenho que registrar, foi lindo, foi maravilhoso ver todas aquelas crianças, muitas delas, de origem financeira, com bastante dificuldade, e ver um projeto social tão fantástico, conseguindo alavancar ali inúmeros e valorosos aplausos da nossa sociedade. Registro por oportuno também que estamos no mês de setembro, e o setembro amarelo, realmente já fazendo jus que a gente faça algum trabalho importante nesse sentido. Já tivemos, infelizmente, nos primeiros dias do mês de setembro, um flagelo relacionado ao suicídio. Então, fica aqui a nossa lembrança a esse mês, para que possamos, juntos nessa casa, capitão Cláudio, poder elencar um trabalho efetivo, um trabalho profícuo, que possa trazer resultados positivos nesse tema tão importante. Realmente, depressão, ansiedade, não é brincadeirinha, não. É doença, mata, e tem que ter o nosso respeito, e o respeito dessa casa sempre foi evidente, e eu faço aqui um lembrete, para que a gente possa, realmente, nesse mês de setembro, fazer algum trabalho nesse sentido. E, finalizando a minha fala, eu não posso deixar aqui assim como fez a vereadora capitão Cláudia, de registrar a nossa insatisfação, o nosso repúdio à ação do Supremo Tribunal Federal. E aqui, eu quero, realmente, até engrossar o tom da minha voz, porque não é de hoje que nós vemos o STF fazer o sentido de que nós temos 12 presidentes da República, 11 lá naquela Corte Suprema, mais o presidente, e depois nós parece que temos dois presidentes do Congresso. Enfim, não é de agora que o Supremo tem uma tendência política de fazer más interferências, más interferências, nas suas aplicações do direito. Sabemos que estamos inseridos num Estado Democrático de Direito, Estado Democrático de Direito. A nossa Constituição coloca uma situação de tripartite nos poderes, e os poderes são autônomos, eles não podem ter essa interferência. em que, pese não conhecer a totalidade do processo, mas o processo foi legitimamente votado nas casas legislativas, sim, ele foi votado nas duas casas, no sistema bicameral, e também foi sancionado pelo presidente da República. Quissá, eu não entendo ser legítimo, o ministro, numa canetada, vir e tolir o que foi representado por todos os cidadãos, haja vista que esse processo, essa lei, se originou dos representantes do povo. Quem emanou essa lei são os legítimos representantes do povo. Penso ser de uma arrogância extremada o Supremo Tribunal Federal cobrir a vontade do povo representada na nossa Câmara e em Senado e, numa canetada, tirar um direito tão sagrado que foi essa belíssima e merecida conquista. Era isso, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente.